Olá pessoal, eu sou a Roberta da Butterfly e a dica de beleza de hoje são para as loiras, verão chegando, sol, praia, piscina acabam deixando os cabelos amarelados e estamos no estúdio 99 e o Douglas irá nos mostrar passo a passo para cuidar do seu amarelo, aquele que fica um tom meio indesejado, acompanhe primeiro a gente vai lavar o cabelo dela, vai molhar normal no caso, como vocês fazem em casa e primeiramente a gente vai colocar um shampoo mais neutro para tirar todos aqueles resíduos do cabelo que já está do dia a dia, às vezes já tem muito excesso do próprio shampoo, de outros produtos, a gente vai tirar primeiro com o shampoo neutro, para depois a aplicação do produto do shampoo desamarelador, depois de lavar com o shampoo neutro, a gente encha a água bem no cabelo então, para a gente fazer o procedimento de passar o shampoo desamarelador, que é o que eu vou fazer agora, dá de ver que ele é bem consistente, bem consistente e bem roxinho, para usar a amarela ela bem. O normal é utilizar uma vez por semana e não necessita de máscara matizadora depois, no caso outra máscara roxinha, por que? Porque ele já é bem pigmentado, como foi mostrado ali no vídeo já, né? Então, a gente passa uma vez o shampoo, depois o shampoo neutro, deixa de 3 a 5 minutos, que é o ideal, assim, a não ser que seu cabelo seja muito claro, deixa de menos tempo. Se é um cabelo já mais amarelado, deixa mais tempo conforme a cor desejada. Uma dica importante é saber como espalhar o shampoo o desamarelador. É sempre botar um pouquinho na mão, espalhar bem na sua mão e colocar um pouquinho em cada região e ir espalhando todo ele por toda a região do couro cabeludo e passando para as pontas. E logo em seguida aqui passar, para não ficar uma mancha numa região só, porque normalmente o pessoal tem a ideia de botar o shampoo mais só aqui em cima, daí fica aquela, dependendo se o cabelo já é claro, aqui em cima fica muito roxinho já. Então tem que saber espalhar bem direitinho para não ficar manchas, né? E logo que espalhar bem, aguarda o tempo necessário ali que precisa, de 3 a 5 minutinhos. Agora que já deixamos agir o tempo necessário, a gente enxágua. Agora, após enxáguar o shampoo, a gente passa a sua máscara desejada que você está acostumado a usar em casa, ou um condicionador, ou uma só máscara de sua preferência. Só para lembrar que a bordada não ficou ressecada, porque o shampoo, como o shampoo da Butterfly é um shampoo muito hidratante, apesar de ser um shampoo desamarelador, que como os outros que se encontram por aí, normalmente deixa o cabelo mais ressecado. Esse deixa o seu cabelo bem macio e brilhoso. Agora que finalizamos o cabelo da cliente, está escovadinho, como podemos perceber, mudou bastante a cor, ficou bem platinadinho, tirou bem o amarelado. E vamos finalizar com o óleo de arganda butterfly. Só um pouquinho, espalha-se bem nas mãos. Só para dar uma finalizada, tirar um pouco dos frizz, para você também já comprarem junto com o shampoo, para terem um melhor resultado em casa. E aí pessoal, gostaram do resultado? Foi fantástico, concordam comigo? E estamos aqui com os proprietários do Estúdio 99, João e Douglas. É isso aí, então venham conhecer o nosso trabalho. Confiram as novidades, seguem o link e contato para mais informações. com os proprietários do Estúdio 99, João e Douglas. E aí E aí